Com a queda da temperatura, as tosses, os espirros e outros sinais de alergia já começam a aparecer. De acordo com uma pesquisa internacional, até um terço dos brasileiros tem sintomas de alergia. Rinite, asma, alergias dermatológicas, sinusite, todas essas estão dentro dessa lista. É um assunto para o médico alergista, doutor Raul Melo. Para alergias, essa é a pior fase do ano? Bom dia, doutor. Bom dia. Quando a gente fala de alergias respiratórias, realmente esse é um momento crítico. É um momento em que isso se confunde também com as infecções respiratórias, porque isso facilita os vírus circulares. As pessoas estão mais juntas, o ambiente frio facilita o vírus também pegar na mucosa e se reproduzir. E aí ataca. Quem já tem alergia acaba piorando isso. O próprio frio também é um problema. E o que a gente nota, doutor, é que se tem um que não está muito bem numa casa, é comum que isso se espalhe para os outros, não é? Com certeza. Existem alergias hereditárias, por exemplo, quem tem rinite, quem tem sinusite, isso passa de pai para filho? Sim, sim. Isso vem de família. É uma porcentagem muito grande. Isso vai se adicionar ao ambiente que a pessoa vive. Por exemplo, pessoas que vivem no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito pólen. O pólen, ele causa um problema. Depois desse período do inverno e vem a primavera, com a polinização, você tem sintomas por causa do pólen. Se você vai em regiões como o Nordeste, próximos de praia, você vai estar em Belém, por exemplo, antigamente se achava que como eram regiões com menos poluição e muita umidade, as pessoas não tinham sintoma. Mas, na verdade, o que os estudos mostraram é que uma grande porcentagem de pessoas tem sintoma, até porque a umidade também muito alta nos ambientes fechados facilita a proliferação de fungos, facilita a proliferação de ácaros. Então, os alérgicos acabam sofrendo por causa disso. Isso vem de família, né? A genética. É genética, né? Não tem jeito, né? É uma herança que você não queria, mas que está lá, presente na sua vida. Agora, no inverno, o que acontece também, muito comum, você deixou aquele edredom guardado, você deixou aquele cachecol guardado, aquele cobertor, aquela blusa de lã, e tira isso para começar a usar. Essas peças que ficaram guardadas, elas já vêm com problemas para a gente? Já vêm com problemas. Então, o ideal é você colocar no sol ou lavar bem para depois colocar no sol. Por quê? Quando tem alguma umidade, isso facilita o crescimento dos fungos, né? Fungos é como se fosse uma mini trepadeira, né? Que vai crescendo, você nem vê. Quando aparece aquele verde na parede, é porque já está uma quantidade absurda. Mas mesmo que você não veja, já tem o crescimento de fungo que dá aquele cheirinho diferente. O fungo também é comidinha de ácaro. Então, mesmo que você não esteja em contato com aquela roupa que está guardada, você vai ter crescimento de fungos e vai ter proliferação de ácaros. Normalmente, o que é um problema para o alérgico são as partículas dos ácaros, que são mini aranhinhas, né? Que crescem lá, tem filhinhos, famílias... No travesseiro, no cobertor, no tapete... Nos tecidos, travesseiro... Em tudo quanto é lugar. Nos tecidos, principalmente, ou no pó que se acumula nos ambientes. Uma vez eu ouvi dizer que casa em que o sol entra, o médico não entra. E você falou do sol há pouco. Então, deixar essa casa respirar, abrir a janela, deixar entrar o sol é importante para a saúde. Com certeza. Muitas vezes, o médico, nessa avaliação, vai perguntar como está o ambiente doméstico. Mesmo em alguns lugares que tem a possibilidade de entrar o sol, às vezes as casas têm problemas, né? Casas geminadas... Estruturais, né? E que mina água. Então, a primeira coisa é tentar com uma obra resolver essa questão, né? Uma obra que tire essa umidade, que faça uma barreira para essa umidade. Como as mães, os pais, conseguem descobrir se o que a criança tem é uma alergia do inverno ou é uma gripe, um resfriado? E a gente também, né? É, essa é uma questão realmente complexa. Porque os sintomas, muitas vezes, são parecidos. Nariz que escorre, secreção, catarro... Nariz entupido. E tosse. Então, a dica primeiro é se tem febre. Então, o aparecimento da febre, nem que seja um dia, nem que seja uma medida de febre, já mostra que tem infecção. Normalmente, vírus que pegou de alguém. Agora, esses sintomas de nariz, tosse, catarro, sem o aparecimento de febre, sem outras pessoas em volta terem os sintomas, muitas vezes está relacionado a rinite. Então, você vai ter que fazer uma abordagem aí, alguns exames para confirmar que a pessoa é alérgica e uma abordagem de antialérgicos. Remédios, muitas vezes, que são aplicados no nariz, são colocados na inalação e antialérgicos para o via oral, né? Tá certo. Agora, tem novidades no tratamento disso? De rinite, sinusite, isso tem cura? O que mudou no decorrer dos anos? Bom, existe o que a gente acrescenta aos remédios que eu falei, existe a vacina alérgica. A vacina alérgica já tem mais de 100 anos, mas nos últimos anos ela tem materiais mais purificados, em que você compara com os exames para poder receitar. Então, são vacinas alérgicas mais direcionadas aos sintomas. Aplicadas pelo alergista, quer dizer, determinadas ou pelo alergista. Pelo alergista. O alergista vai ver os exames de sangue, ou exames de pele, vai ver a parte clínica e conversa e vai orientar o material com a formulação mais adequada para aquele paciente. A grande maioria das vezes são ácaros, né? Essa é uma das técnicas de melhorar os sintomas por bastante tempo, porque uma vacina alérgica chega a ter efeito de 5 a 10 anos. Nossa, é uma tranquilidade. Depois que parou. Existem também as novas medicações, quando você fala da bronquite, da asma, casos graves, existem novas medicações, principalmente injetáveis. Para ajudar. São de custo alto, realmente. Muitas vezes... E não estão no SUS? A maioria das vezes não. Às vezes existe o processo até de judicialização, de entrar com o advogado ou o advogado... Para conseguir o medicamento. Às vezes sim. Mas resolve, doutor? Ah, sim. É muito bom. Quando tem casos graves, né? Nós temos até uma ilustração aí de um pulmão que tem asma e como ele fica durante o inverno. Vamos colocar na tela para que o doutor possa falar. Os casos de bronquite, de asma, eles aumentaram ou diminuíram no Brasil? Eles aumentaram nas últimas décadas, sim, né? Da mesma forma como a alergia aumentou. Na infância, as crises de bronquite ou asma são basicamente alérgicas. Quando você pega os adultos, já uma parte é alérgica e outra parte é não alérgica, né? Então, o que acontece, né? O bronquio vai conduzir o ar até os alvéolos para poder esse oxigênio sair, o gás carbônico trocar. Então, vai ser importante que o ar possa entrar e sair de uma forma adequada. Os bronquios não são tubos rígidos, não são tubos de PVC. Eles são dinâmicos. Nesse frio, ele fecha um pouco. Se tem uma poluição, um incêndio, uma fumaça, ele fecha para te proteger. Proteger o seu pulmão, que é sensível a um calor muito intenso ou a poluição. No caso de uma pessoa que tem bronquite ou asma, Esse fechamento dos bronquios acaba sendo um fechamento inadequado. É mais forte do que precisava. Acaba estrangulando os bronquios, né? Crianças e adultos, muitas vezes, têm uma sensação de sufocação. É uma sensação de morte iminente. É terrível, é muito desagradável, né? Então, conseguir perceber que isso está acontecendo e se repetindo vai ser uma coisa importante numa avaliação médica para dar um tratamento prolongado. Se não existe uma cura, pelo menos existem tratamentos prolongados que fazem a pessoa viver muito melhor. E a bronquite, a asma, também é um problema hereditário? Também é um problema hereditário. Na infância, está basicamente relacionado à alergia e nessa herança genética alérgica. É mais uma herança que a gente não gostaria de ter aí, mas pelo que a gente está vendo, tudo que é IT aí, né? Vai atacar e se o pai tem, fique esperto, porque o filho pode ter também. Outra dúvida que eu acho que os pais têm é escolinha, né? É maternal. O que eu mais ouço, assim, em salão de cabeleireira, e até conversando agora, que também agora sou avó nova, né? Não nova, uma nova avó. Ah, e coloquei o meu filho na escolinha. Pronto, bastou isso para ficar doente, agora não fica bem. Essa coisa de começar a conviver com a sociedade, com as outras pessoas, é também compartilhar vírus? É compartilhar vírus. O grande problema é que esse compartilhamento está acontecendo muito cedo. Muito cedo. Então, você dizer que uma criança, antes de um ano, a dois anos, ir para a escolinha, é complicado. A gente sabe que a vida hoje, né? As pessoas têm as suas necessidades de trabalho, tanto mulher quanto homem, né? Casal, nem sempre é um casal, às vezes é só uma mãe, só um pai. Você tem que, muitas vezes, deixar na creche e na escola para conseguir trabalhar. Às vezes no maternal já, recém-nascido, praticamente. Pois é, é uma sinuca de bico. É difícil você lidar com essa questão. Mas, se possível, se possível, eu diria que pelo menos nesse primeiro ano de vida, se possível... A criança fique... É, o ideal é não ir para a escola. E quando começa a ir para a escola, tem alguma orientação ou não? Alguma coisa que os pais possam fazer para minimizar isso? Bom, é importante ir num local que você confia, importante ir num local que tenha as medidas de higiene básicas, né? Que você possa ter um ambiente saudável, um lugar que possa ter um pouco de contato com algo de natureza. É importante. Seja só, né, paredes, né, portas, paredes e teto. Reparar se o lugar não é mofo, se não é muito fechado. Poder sair um pouquinho, poder brincar fora, no externo, no sol, poder ter alguma árvore. Isso vai criando ou aumentando a imunidade? Sim, porque, na verdade, as bactérias que moram com a gente, né, que a gente chama microbiota intestinal, microbiota da pele, depende também do contato com a natureza, depende do contato com alimentos saudáveis, né, tentar usar menos possível antibióticos, né, ser criterioso no uso dos antibióticos, né, e ter contato com a natureza. Quando você tem contato com a natureza, a qualidade das suas bactérias é melhor, a qualidade e a quantidade. Então, você tem bactérias que também te ajudam. Que defendem. É, a gente não é um ser só, né, a gente é um e mais milhões de bactérias que estão juntos. E se elas são do bem, entre aspas, elas vão ajudar todo o sistema imunológico a funcionar melhor. Então, quer dizer, proteger demais, criar essa criança numa bolha não é bom, porque uma hora ela vai sair e vai estar sem as defesas que precise desenvolver. E tem uma coisa muito curiosa até, contato com animais, por exemplo. Se é desde que você nasce, parece ser benéfico, né, você ter animais em casa, animais de estimação, ir pra fazendinha, né, ter contato com os animais ali, aquele ambiente meio sujinho, de fazenda, não é ruim não. Isso tem a ver com o contato de bactérias do bem nesse contato com os animais. Agora, pode acontecer realmente, se você adquire um animal, põe um animal em casa, a criança tem 5 anos de idade, já passou essa fase inicial em que esse contato é benéfico, pode acontecer realmente de desenvolver alergia ao contato com os animais. Hora de procurar o alergista, sempre é hora de procurar o alergista. Qual o seu recado final, então, doutor Raul Melo, alergista, pra quem tá assistindo o nosso programa nessa época do ano, outono, inverno? É procurar um médico, né, não ficar muito ligado nesses comentários. Ah, isso aí é uma gripe que não passa, né, isso realmente pode ser alergia, tem que ser avaliado numa consulta, uma consulta criteriosa que vai dar remédios de última geração, essa automedicação na farmácia tá relacionada a remédios muitas vezes antigos e ultrapassados, então tem que conversar com o médico pra pegar os remédios mais adequados para que a criança viva melhor e o adulto possa ter sua vida adequada e trabalhar e fazer o que precisa. Ai, doutor, eu gostaria de ficar conversando mais aqui, mas em televisão o tempo é sempre curto. No seu Instagram, que nós vamos colocar aí no vídeo, tem artigos, tem outras informações? Também, também tem, relaciona ao site, onde tem artigos que orientam de alergia. Sim, com certeza. Tá aí, participação do nosso programa, doutor Raul Melo. Um beijo!